Música 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 Solta bem o espírito, eu não vou contar de mim Eu vou com a minha mãe, mas eu vai feliz Eu morro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já foi isso, eu não vou contar de mim Eu morro na rua, não tenho ninguém 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 Eu moro com a minha mãe, Eu não sei quem é Eu não sei quem é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL